Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal do Gutierre, tá bom? Já vai se inscrevendo e deixando o like. Estamos aqui numa chácara, tá bom? Uma chácara que mostra aqui. E é isso por enquanto, tá bom? Vamos fazer um vídeo curto e breve pra vocês. Estamos aqui com um belo pé de... Duvido vocês adivinharem. Ó, olhem bem, tá bom? É um pé de Yata, tá bom? É um pezinho de Yata, com a folha de Yata. Só que ele tá na beirada do tronco, tá bom, meus amigos? Como vocês podem ver. E logo atrás aqui tem o meu pezinho de caju. Isso, tá bom? Galerinha, eu vou trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Valeu e obrigado. Tchau!